E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer mais uma informação legal para vocês, que na verdade foi um inscrito aqui do canal que pediu para que eu mostrasse uma maneira de criar ponto de restauração no Windows sem que você tenha que fazer todos aqueles passos de maneira convencional. Existe algum atalho, algum comando que a gente pode definir aqui no Windows para que isso seja executado através de um duplo clique em um único arquivo? Sim, existe. Bom, então pessoal, primeiro, claro que é importante que vocês saibam para que serve um ponto de restauração. Eu tenho aqui um vídeo no meu canal onde eu ensino exatamente isso, mas vou repetir aqui. O ponto de restauração, ele é muito importante que você crie periodicamente no seu Windows, porque caso aconteça algum problema, você tem como fazer com que o sistema seja restaurado exatamente para este ponto que você criou, supondo que neste dia da criação o seu Windows estava rodando perfeitamente. Mas é claro que o Windows faz isso sozinho, tá? O Windows de tempo em tempo, ele vai criando os seus próprios pontos de restauração. E outra coisa também, quando a gente instala algum programa no nosso computador, alguns programas automaticamente fazem a criação desse ponto de restauração no Windows. Aí você vai falar, bom, então não se preocupar com isso, já que o Windows faz isso sozinho e os programas, alguns deles também fazem, né? Então não se preocupar. Claro que isso é muito legal, que o Windows entende aí que periodicamente é necessário fazer isso, só que vamos supor que o seu Windows esteja rodando bonitinho e tudo de acordo. E aí você vai instalar algum programa que você julga ser suspeito, você não tem muita certeza e vamos supor que o próprio programa, o Windows, não se comunique com ele, fazendo esta criação, este ponto de restauração. Ou seja, se der algum problema, você vai ter que voltar para uma data muito anterior do que aquela que você poderia ter acabado de criar antes de instalar este programa, certo? Então espero que vocês tenham entendido aí mais ou menos o que eu quis dizer com isso. Então pessoal, vamos lá para a tela que eu vou ensinar como que a gente faz para criar este ponto de restauração através de um duplo clique. E aí, periodicamente, você vai executar alguma coisa em seu computador que você julgue ali ser meio suspeito. Antes de fazer isso, dá um duplo clique, ele vai criar esse ponto de restauração e se acaso der algum problema, você pode restaurar, tá certo? Então, vamos lá que eu vou mostrar como é que funciona isso daí. Bom, então pessoal, o primeiro passo que nós devemos adotar aqui é o seguinte, você vai abrir aí o seu iniciar e vai digitar ponto, certo? Para visualizar aqui, criar ponto de restauração. Lembrando que ainda não é o que eu vou mostrar, tá? Isso aqui é um passo que você deverá fazer para saber se o seu sistema está com esta ativação para criar pontos de restauração. Então, você vai clicar nesta opção, ao abrir a janela, você vai vir até a sua unidade C, veja que a minha está ativada. Se a tua estiver desativada, você clicaria aqui em configurar e marcaria a opção ativar a proteção do sistema, ok? Então, basta fazer isso primeiramente. Bom, fez isso pessoal, normalmente eu criaria um ponto de restauração clicando aqui em criar, né? Então, eu vou fazer aqui somente para a gente visualizar mesmo, tá? Então, vamos colocar aqui como ponto, certo? Vou colocar qualquer texto aqui. Vamos dar um criar e aí ele vai demorar um tempinho para poder então criar este ponto de restauração. Então, basta que a gente aguarde até que ele faça então a criação, tá? Já fez, vou fechar aqui e aí para visualizar eu basta eu clicar aqui em restauração do sistema e aqui clicar em avançar. Ó, veja que ele tem um que eu já tinha feito manualmente chamado teste 2 e esse que eu acabei de fazer aqui ponto, ok? Bom, então como que a gente faz então para não fazer todos esses passos? Não sei. Vamos agora então ao que eu vou efetivamente ensinar neste vídeo. Bom, então o primeiro passo seria a gente clicar com o botão direito do mouse aqui na área de trabalho, vir até novo e depois em atalho. Aqui em atalho é onde nós devemos clicar aqui e colar o código, tá? O código eu vou deixar na descrição que seria inicialmente esta linha de comando, então basta selecionar, dar um Ctrl C e aqui eu vou dar um Ctrl V. Feito isso eu vou dar um avançar e aqui eu posso digitar o nome que eu quiser. Então eu vou também aqui dar o nome de criar ponto, certo? E vou dar um concluir. Pronto, veja pessoal que aqui ó, ele já criou então o meu atalho. Só que para você executar e fazer com que isso aqui realmente funcione, você precisará clicar com o botão direito do mouse e clicar em executar como administrador. Mas caso você não queira fazer isso aqui toda hora, você faz o seguinte, você vai com o botão direito, vai em propriedades e aqui nós já estamos na guia atalho, você vai clicar em avançados. Ao clicar aqui, você vai marcar esta caixinha aqui ó, executar como administrador. Vai dar um OK, vai dar um aplicar e vai dar um OK novamente. A partir de agora, eu dando aqui um duplo clique, veja que ele já abriu aqui o prompt de comando e ele já executou. Veja, o método foi executado com êxito. Então ele criou um ponto de restauração via sistema e não manual. Ok? Então isso aqui realmente funciona. E aí você, claro, você poderá usar este ponto de restauração quando você precisar. Outra coisa para finalizar, caso você não goste deste ícone que está aqui, você também pode mudar. Então basta clicar com o botão direito, propriedades e aqui você vai clicar em alterar ícone. Veja que aqui, pessoal, o meu, né? Ele só está mostrando esse carinha aqui, né? Pode ver que agora eu dei um clique e ele já mostrou outros. Se para você não mostrar estes ícones, também vou deixar na descrição, você vai selecionar esta segunda linha de comando, vai dar um CTRL C e vai vir aqui ó. Deixa eu apagar tudo aqui ó. E aí você vai dar um CTRL V aqui, certo? E aí automaticamente ele vai te mostrar estes ícones aqui ó. E aí você poderá então trocar o ícone, né? Para qual você desejar. Eu vou pegar qualquer um aqui agora. Vou pegar esse X aqui, pronto. Eu vou dar um OK. Dou um Aplicar, um OK novamente. Fecho tudo aqui a bagaça. Deixa eu só minimizar. E tá aqui ó. Criar ponto de restauração agora. Toda vez que eu quiser então criar, eu dou um duplo clique nele e a mágica é feita. Tá certo? Então eu espero ter ajudado, ter respondido ao inscrito e também a todos que acompanham e gostam do meu trabalho. Em troca disso, pessoal, eu peço somente para que vocês curtam o vídeo, que vocês compartilhem o máximo que vocês puderem, para que o canal possa crescer, né? E o YouTube também aí sugerir para novos inscritos e novas pessoas na plataforma. Então, pessoal, é isso aí. Vou ficando por aqui. Não esqueça então de curtir, favoritar e de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!